E vem agora, cadê a Júlia Suncini? Júlia, venha pra cá, Júlia! Vocês ficarão encantados com a Júlia, porque a Júlia vai cantar uma música internacional, é Júlia? É, como você é bonita. Você tá maquiada? Tô. Quem fez sua maquiagem? Foi o Moços Lado... Da Sala dos Milagres, né? Muito bem, qual música você vai cantar? Eu vou cantar uma rádio... É boa, boa. Boa também, boa também. Da Celine Dion? Então, eu quero ver. Capricha, tá? Tá. Capricha que eu tô apaixonado. Capricha, vai. Eu estou... Eu tô apaixonando... Esquentino, Esquentino, a palavra. Esquentino, a palavra. Esquentino, a palavra. Esquentino, a palavra. Esquentino. Esquentino, a palavra. 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 Você viu? Viu, foi muito legal Ó o outro, ó Ó o que ele vai fazer agora Vai juntar, vai juntar, vai juntar Segura Eu acho que o ar-condicionado atrapalha um pouco Você não atrapalha? Um pouquinho, né? Olha lá, eu vou tirar isso aqui da frente A Júlia quer fazer Criança consegue fazer? Vamos lá, vai Júlia Quero só ver a mãe dela em casa Vai faltar detergente agora, vai virar uma bagunça Como que ela faz? Fazer aquela lá que a Bruna não conseguiu fazer a vez passada Mas criança tem mais inteligência Consegue Fica assim, ó Vamos fazer uma bolha junto com você Olá Ela vai segurar a bolha Olha a mãozinha dela na bolha Ai, que linda Ai, olha lá, olha lá, olha lá Que legal Quem quer fazer bolha? Bora, Marcelo Mega bolha Essa é legal, Júlia Você vai gostar Bom, enquanto ele prepara aí Vamos lá Qualquer pessoa, qualquer um pode conseguir fazer essas mega bolhas Mergulha toda a cordinha Tá vendo aqui, ó Mergulha toda a cordinha Vai lá Vai lá, Júlia Toda a cordinha, isso mesmo Agora levanta com ele juntinho Abre E dá um passo pra trás, Júlia Olha que legal Olha que enorme Olha essa Olha, Júlia Que demais Adorei Adorei Dá vontade de brincar Já já ele vai fazer a mega bolha Uma pessoa dentro, hein Mergulha aí Aqui E aí, ó Que demais Entendeu, Júlia? E vem devagarzinho Não é fácil não, hein Quem quer fazer? Quem quer fazer? Calma, 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 calma Olha lá, já lá Ó Não, não sai nada Não sai nada Vai, mega bolha Mega bolha Mega bolha O que? Aqui, agora descobri Tá enrolado Agora descobri